Marissa V Tariano, Michele Almeida, Patrick Leôncio, Leandro Bernardino, Carlos Neto, Diego Tag, tem que aparecer um membro? Chega ne sais, é o Jorge, Almeida, que ride eine kordung. O que é isso? Tchau. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Amém. Tchau! Tchau. É muito bom. É muito bom! O que é isso? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.